O Ney é uma imagem que mostra muito a emoção que eu senti com o nascimento do meu filho. Hoje ele está com 22 anos e sinto a mesma emoção olhando para ele até hoje. Na minha infância lembro-me que eu e meus irmãos brincavamos muito na terra, que morávamos em uma casinha muito simples. E agora sempre que viajo para o interior, essas imagens vêm à minha lembrança quando éramos crianças. Esta imagem tem muito a dizer ao meu respeito, do meu estilo de vida, meus sonhos e anseios. A música sempre serve presente no meu dia a dia. Sou uma pessoa muito romântica e sensível. A minha família está sempre em primeiro lugar. Faço questão de externar àqueles que amo os meus mais profundos sentimentos de carinho e amor.